Bom, o que eu sei da história do Sr. Daniel é que primeiro era o Sr. Aulo, né? Primeiro o americano. Sr. Aulo? Aulo, é. Como? Aldo ou Aldo? Aldo. Aulo. Eu não cheguei a ver, mas meu pai e minha mãe contaram. E foi ele que depois venceu o Estevam. Estevam quem? Seldon. E depois dele foi o Sr. Daniel. Né? Né? Aí eles ficaram... Eu acho que não demorou muito, mas foi o Sr. Daniel. Passou 30 anos na nossa área de estudar a língua. Estudando a língua ele fez outras coisas? Entrava a aula... Estudava a língua, segundo eles, né? Que ele ensinava sobre Deus, né? Falava sobre Deus. Aí ele criou até uma palavra ele mesmo. Que foi... Pra gente falar, né? De que? Tissô. Tissô. Tissô é que? É, que nossa língua realmente não tem Tissô. Ele fez uma... É de Deus? É de Deus? É. É a palavra pra Deus? É, Deus. Só que ele vai falar uma ricaque de Deus. Hum? Ricaque. Ricaque. E que que ele criou? Não, ele inventou assim, né? Tissô. Vocês tem que chamar Tissô de Deus. Parece a palavra pra Jesus, né? Isso. Ele que deu essa palavra, entendeu? Tissô é Jesus. É. Mas vocês começaram a falar isso ou vocês não usaram muito? Não, a gente não usaram assim pra diferenciar alguma coisa, né? Eu acho que ele falou pra diferenciar. Pra gente ter mais conhecimento. Deus e Jesus. É. Tissô é diferente de... Ricaque. Ricaque. Que é Deus. Que é o Deus. Ah. Conhecido. Deus e Deus. Acontece muito. Porque o que dá... O que a gente percebe, né? Que realmente a gente sabe que tem Deus, né? Acreditando em Deus. E que esse Deus só existe, né? E além do Deus que nós não acreditamos, né? Que a gente sabe que Ele morreu, né? Por mais. Eu acho que nenhuma pessoa vai dizer que não você tem que ser crente, né? Pra acreditar em Deus. Nenhuma pessoa como? Não entendi. Não. Porque Ele queria que a gente acreditasse, né? Não. Acreditar não. A gente acredita, né? Queria que a gente fosse crente. Então, a gente vê assim, que o pai acreditar em Deus não precisa ser crente, né? Sim. Eu não preciso ir na igreja de fora. Sim, sim. Pra ter nenhuma pessoa. Uhum. Sim. A gente... Nós sabemos que existe Deus. Já sabia antes? Já sabia antes. Já sabia antes. Já sabia antes. Só que Ele quis impor isso, né? Pra gente... É. Ser crente, né? Muitas vezes... Sei lá. Mas a gente não... Ele não conseguiu, né? Durante 30 anos, ele não conseguiu converter em nenhum espiral. Nenhum. E aí... Tem uma igreja... Construiu uma igreja lá? Não. Ele só falava, né? Mostrava. Olha, Deus morreu assim. Mas não tem... Você tem que acreditar, porque assim não... Botou uma cruz ou não? Não. Nunca? Nem uma estrutura assim... Ele usava mais assim, né? Mais, né? Aham. E mais... Através de... Aquelas visões... E o que que ele disse que ia acontecer se vocês não acreditassem em Deus? Em Teizu. Ah, se ele nem acreditasse em Deus, Deus ia... Ia matar tudo os piratas. Não. Uau. Perguntei a porrência se isso deu medo. Na hora. Tem medo? Hum. Mãe agora? Hum. É Hikage Alpi? Alpi. Aí falaram que Deus era muito bravo, né? Deus é bravo. Se vocês não... 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 Não sei crente... Deus vai ficar com raiva de vocês. Deus não vai gostar de vocês e vocês podem morrer. Ele pode matar vocês. E aí? Só que nós entendemos por outro lado que não. Que não é assim. Então a gente deixava de falar da forma que ele queria, né? Mas antes vocês achavam que Deus faz o quê? Ou que ele fica bravo também? Na sua concepção de antes? Não. Acho que Deus... Morreu por nós, né? Claro que... Ele não é... Não é bravo. Hum. É que ele cuida da gente, né? Hum. Nós temos hoje assim, através de Deus. Então jamais iria acontecer isso. Que Deus iria matar todos nós. Mas o... E outra que eu vi ali na... Naquela filmagem que eu fiz recentemente. Colocando lá que... É... Falando sobre Deus também. Que... Acho que eu não consegui entender direito, né? Daquele filme assim, que ele fez. Foi produzido tudo. Acho que não foi nem passado ainda aqui no Brasil, né? Acho que nem vai ser passado. É que... Que Deus... É... Falando com Bernardo, que é meu tio. Que existe dois, três deuses, não sei o quê lá. Né? A gente sabe que não tem só. A gente sabe que tem um Deus só, né? Tem muito Deus, né? Tem muito Deus, né? É que são os... Pagai-si. É. Que a gente chama de... Dos santos, né? Não, mas isso é porque... E... Mas em geral eu falo... Não, tem muito Deus no céu. E antes do Everett, do Daniel, tinha outros missionários também? Sim, o Arlo e o Steve. Então... É secular a questão lá, né? A ideia de... Um Deus único já tá muito forte. Já. Que isso não é... Provavelmente não é a ideia inicial. Não. E aí, SU Ulysses? Quem que é ele? O Ulysses é... Ele era missionário também. O que foi proibido de entrar agora, pela Polícia Federal. Por quê? Não, ele... Geralmente não foi proibido, né? A questão foi que... Eu não tava na área, aí o Sr. Daniel entrou, né? Com uma equipe de reportagens. E... Esse é o nosso conhecimento, né? Ele, mais os... Vários estudantes da... Universidade da... De vários países, né? Argentina, Japão... Bixi Maria. É. Tinha muita gente. Eu acho que eram uns... Quase 20... Estudantes. Segundo ele, aluno dele, não sei. E aonde estavam fazendo filmagens no mato, né? Tinha... 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 Vários filmagens no mato. Aí, nesse período, O Ulisse queria entrar lá também, né? Mas ele não ia fazer filmagens. Ele ia sair... Visitar o dele. Aí ele foi impedido pela Funai. Quem? O Ulisse. Por quê? Não, porque ele precisava de autorização, né? Aí a Funai não quis dar autorização. Mas não é que qualquer missionário pode entrar com permissão da tribo? Não, não. Aí o que aconteceu? Não? Não. E nessa hora... Hoje pra nós... É uma coisa... Que não... Não vale a pena. Quem representa a liderança... Quando você não estiver aí, né? Pergunta a ele se ele deixava... Essas reportagens... Entra aí, por quê? Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Mas ele deixou sem problema, o que é? Não, porque assim, aconteceu assim, ele, o seu Daniel, tinha pegado a autorização da FUNAI de Porto Velho. Aí o Maitá tem outra FUNAI, então tem que passar por dois para poder chegar lá. E a FUNAI de Maitá não sabia, ele pegou a autorização do Porto Velho. Aí o Ulisses foi pegar a autorização da FUNAI de Maitá. Aí ele falou, não, você não pode. Aí onde ele veio essa coisa? Aí ele foi e denunciou, né? Não, por quê? Quem denunciou quem? O Ulisses. Denunciou? Denunciou o seu Daniel, ele falou, não, como é que vocês deram a autorização para ele e eu, como é que vocês não querem dar para ele? E nem a FUNAI de lá não sabia também se ele estava lá dele. Ulisses denunciou o Everett para a FUNAI de Maitá? Maitá. Aham. Aí ele falou, como é que você deu a autorização para ele e não deu para nós. Ele está lá com uma equipe de reportagens lá dentro. E eu não estou com uma equipe de reportagens. Mas eles são missionários de grupos diferentes? É, diferentes. Qual é qual? Eles são da Jokun. Ulisses é do Jokun? É. Tá. Aí... E o Daniel, ele dá a Daniel, ele dá a onde? Vocês sabem? Não, porque ele era da Sil, né? Do Sil. Aí mudou agora. Até a dona Karen já mudou o nome. Karen Madonna agora. Madonna? Não sei o que lá. Trocou o nome. Madonna. Madonna? Madonna? Ué, eu acho que ela canta. Já falta o Daniel. Acho que não sei se ele mudou o nome também. Ah, entendi. Daqui a pouco vai ser Lady Gaga. Lady Gaga. Pois é, mas a Sil não podia mais entrar no Brasil. Então deve ser que eles mudaram de nome. É, porque geralmente hoje o que ficou assim, essas coisas voando, é questão de pesquisa, né? Nós queremos ir lá pesquisar. Aí, porque pesquisa envolve muita coisa. Pesquisa é o quê? Então, toda a expressão assim que vai para a nossa área, a gente senta primeiro, né? Qual é o tipo de trabalho que você vai fazer com a gente? Sim. Isso, isso, isso. Nós precisamos entender primeiro. Sim. A gente vai fazer isso, isso, isso e o resultado vai ser isso. Sim. A gente entra em um acordo, tá bom? Mas para isso, tem que ter a participação nossa, tudinho, com a comunidade. Se está de acordo. Porque não adianta eu falar uma coisa, não, você pode ir lá e tal. Aí lá na frente eu me perdi de cara. Mas, pergunta em acordo se ele, se ele, se ele, se ele quisesse que esse pessoal todo voltar. Tá, é. O gabagai e o palais? Falou que eles gostaram muito assim dele Se falta Aí já tinha chegado Na palácia Aí palácia Uma coisa, uma patiça Aí Ele falou que gostava muito dele Do senhor Daniel Eu senti falta dele Só que O que ele fez depois Já não Já não vale a pena mais Que isso já Já passou e É O praticado é equitado Ele disse assim Que não vale a pena? É Por que? Pergunte ele 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 gostava muito dele Falar língua e tudo Mas O que ele estudou A nossa linha e coisa A gente não tem retorno Nenhum momento Retorno? De que tipo? O que ele queria ter de retorno? As coisas que ele fez sobre Estudar línguas, livros Alguma coisa que ele publicou Imagens A gente nunca teve acesso Nessas matéria que foi feita Ele nunca deixou Falou pra nós Nós estamos fazendo isso Mas Vocês vão ter retorno Nisso aqui E vocês pediram isso? A gente pediu E vocês não sabem O que ele fala de vocês? Não, a gente não sabe Ele fala o que ele quer E vocês não sabem É Nem aquela Estava vendo ali aquela Aqui tem aquela Gravação que eles fizeram Eu não sabia Então muita coisa é feita assim A gente saber Que tipo de retorno Vocês gostariam ter? Se tivesse alguém Trabalhando com a língua? O que vocês gostariam ter? Por exemplo Olha Dele assim A gente cobrou Que Durante o Italar Que ele conhecia A necessidade de nós Tudo E que ele desse apoio Para nós Na parte da saúde Educação E alguns projetos Que como ele tem conhecimento Em vários países É Buscar projetos Para a gente Para desenvolver Dentro da área Mas Eu tentei negociar com ele Dessa forma assim Mas Não quis E ele mesmo fazer Assim a gente tem acesso Tudo Tipo escondido Então Dessa forma A gente achou Que não Não era bom Todo o material Não foi revertido Se tem material didático Na escola Vocês não tem Bilingüe E quando você está dizendo Que não vale a pena Que Assim Que vocês decidiram Que não vale a pena Isso foi a decisão Apenas sua? Ou isso foi em consulta Com outra liderança, com Iapurhen e tal. Não, isso foi discutido na comunidade toda. Sim. Então, mas pergunto para nós, para Iapurhen, por exemplo, o que ele acha vale a pena nesse tipo de colaboração? O que ele gostaria de ter com pesquisadores futuramente? Eu sei que é uma pergunta assim, meio difícil. Qual é a visão dele? O que o pesquisador tem que fazer dentro da aldeia? O que ele espera que o pesquisador faça? Isso. Aí, não que eu acalçamos a pagar isso a Patiça é pesquisar. Aí, o que ele cai a Patiça é e aí, o que ele está não é que tem água e o verde? é americano não é para vocês nós vamos fazer nós vamos fazer um capir nós vamos fazer 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 o que é Eu Nateuko. Eu sou um malvito. Eu sou um amor. Eu sou um amor. Nós, você, eu sou uma área. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele acha assim, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Mas se for... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não foi nós que tiramos ele, que foi polícia, né? Ele queria entrar lá também, aí o Sr. Daniel estava lá no Forco de Legraim. Essa equipe de reportagem, ele denunciou ele. Então, porque lá tinha... Tinha dois... E o Sr. Daniel, que tinha uma missão, né? Aí tinha o pessoal da Jocum, então ele surgiria essa briga entre eles, né? Entre os missionários. Então, um queria conquistar mais, não sei o quê. Outro queria estudar melhor do que o outro. Então, entre eles que gerou esse problema. E a Karen está denunciada ou não? Ela também, né? Porque ela estava lá junto também, na época. Junto com o Sr. Daniel, com essa equipe de reportagem. Ah, ela estava lá durante o... Estava lá também. Quando esse filme foi feito, ela estava lá? Tá. E do filme vocês receberam algum benefício? Não, a gente nem sabe para onde foi feito. A gente não sabe, não. Nem por onde tiraram essas filmagens. É, porque eles fecharam um contrato só apenas com a Funai, né? E a gente não teve acesso nessa filmagem. A gente não acompanhou. Eu não sei que tipo de contato eles fizeram. O que eu soube foi que a Funai pediu um caminhão, né? Em troca dessa filmagem. Mas a Funai pedindo o nosso nome. Aí, realmente, a gente não teve acesso. A gente não sabe. Aí, segundo eles, que tinha uma porcentagem da filmagem que, no caso, seria vendida, né? E até hoje a gente não sabe dessa porcentagem. Não sabe desse caminhão. Não sei qual foi o trato que fizeram. Só sei que foi feita a filmagem. E que nós, mais uma vez, a gente não teve resultado de nada. Mas pergunte aí para a gente se foi explicado o que foi o objetivo dessa filmagem na hora. Não, eles nem falaram com nós. Eles não sabem mesmo. Eu que ainda fui na Funai e perguntei dessa filmagem quando eu soube e já tinha ido para a área. Aí, ele mesmo nem viu, nem sabe de nada. Você estava trabalhando como agente de saúde em outra aldeia na época? Era, eu estava... Não, eu estava na aldeia. Só que, como a aldeia é grande, a área é grande, eles foram para o outro rio, né? Aí foram para outra aldeia. E lá fica muito distante. Quando eu cheguei na Funai, já tinha falado, ah, o Daniel já foi embora. Já tinha ouvido. Já ninguém sabia. E aí a gente não tem excesso disso aí. Você pediu para o Funai não, essas imagens de volta, não? Direito de fossem excessos? Não, a gente pediu, mas... A Funai disse que não tem nada, né? Só tem... Ficou com isso tudo. Que eles ficaram de mandar essas... Essas imagens, né? E até hoje não é, né? Até hoje não é. Aí eu liguei para o Sr. Daniel e ele falou que a Funai tinha cobrado isso aí mesmo, né? Cobraram o quê? É, um caminhão. Ele disse no telefone para você? Que a Funai tinha pedido no caminhão que eles tinham... Eles iam retornar de novo lá para terminar a filmagem. Mas aí... Eu não sei o que aconteceu que não voltou mais e... Só sei que não apareceu nada, né? Nem a porcentagem, nem a filmagem, nem o caminhão. Mas o caminhão ajudaria? Olha, se for para o Espirahá ajuda muito. É? Agora, se for ficar na Funai não vai ajudar nada. Aí beneficiar a Funai, não a nós. Então, muitas vezes eu cobro muito isso. É que todas as coisas que for aduado, coisa que seja para a comunidade. Só que a gente está vendo que eles estão mudando. Se for para a instituição, praticamente a gente não vai ter lucro de nada. Mais pergunta? Não, não estou pensando aqui nessa relação deles. Todo mundo está falando a língua lá, em todas as aldeias? Como é que está? Todo mundo fala a língua. Né? Português pouco se fala? Pouco. Ou se fala? Não, é bem pouco. A maioria, a maioria não, todos falam. Uma língua. Agora, o português são... São pouco, né? Acho que umas 15 pessoas mais ou menos que falam. Só que o português é bem simples e tudo é encontrado, né? Para poderes conseguir entender. O que você acha de mais grave nessa história toda dos missionários que estão perdendo da cultura? As crianças, como é a relação delas com isso? Com os missionários? Dentro de casa, o pessoal está deixando de falar a língua e está rezando? Reza em português? Como é que é isso? Não, não. A questão da evangélicação, assim... A questão do evangelho não tem lá para nós. Isso não existe, né? Não, né? Evangelho não existe para nós, não. Quer dizer, a gente sabe que tem Deus, né? Mas dizer que eu vou todo dia para a igreja pegar uma bíblia e orar... Mas tem parente que faz isso lá? Não, não. Nenhum parente. Que a gente, além de que a gente sabe que tem Deus, né? Que nós acreditamos. É, tem o Espajé, tem o Magui Porroã, tem o... Dois Guixamano, que é um espírito, né? Que direciona a... A nós, né? A caçar, a pescar, tipo de coisa. É o dia a dia, né? Nós. É... Através deles que é direcionado a gente, né? Olha... Eles falam, vocês têm que fazer isso, vocês não podem fazer isso, né? Isso vai fazer mal para vocês, esse daqui não. É, então... Tem essa coisa que a gente é direcionado por eles, né? Isso é muito forte... Pelos espíritos. A gente respeita muito e a gente... Preserva muito essa parte, né? Da cultura, né? E esse espírito que direciona tudo, né? O dia a dia. É o Pajé que faz essa comunicação. O Pajé que faz essa comunicação e passa para as crianças e passa para os adultos. Tudo, né? As famílias da comunidade. Perguntei... O Everett disse que ele tentou algumas vezes ensinar matemática para vocês e ninguém quis aprender. Talvez você não estava lá na época, mas... O Sr. Daniel realmente... Ele... Ele teve muito pouco contato com ele. Com o Japão. É. Porque ele ficava na Forquilha Grande e lá ele teve mais contato. Sim. Outra aldeia. Ele mesmo quase não sabe... Outra aldeia. Não sabe a história, ele não sabe quase o que ele fazia. Quem ficava mais na aldeia dele era o Ulisse, né? O Tocente Sai lá. É. Espera aí. Então... Ele quase não sabe nada sobre o trabalho do Daniel assim, né? Hum. É... Agora do Ulisse não, ele ficava... Porque dividiram, né? Cada missionário ficava numa aldeia. Aí o Sr. Daniel ficou na Forquilha Grande, o Eloy ficou na Aldeia Pereira e o Ulisse ficou na... Quem que é a Eloy? Eloy é outro missionário também. Hum. Em português... É da Jucu. E o Ulisse aprendeu a língua então? Ele aprendeu um pouco, ele fala... Fala meio ruim, mas fala. E o Eloy também fala, a esposa dele também fala, a Paula... Toda que o Ulisse também fala. Quem fala a língua maior de todos os estrangeiros? Querem? Talvez. Acho que é. Ela fala. Fala bem também, porque o 80% ela fala. Eu sei que tinha muito missionário, né? O tempo era o Ulisse, a esposa dele... A Eloy, a esposa, o Daniel, a esposa. Então tinha muitos missionários. Mas o que nós vemos é que foi feito esse estudo. Aprenderam a falar a língua. E que isso pra nós não teve lucro, né? Sim. Tudo isso que aconteceu, esse estudo, essa coisa... A gente não teve lucro de nada, né? Hoje o que tem na comunidade é... É conseguido através do nosso esforço, né? Que a gente fez, correu atrás, buscou e conseguiu. Mas que fosse depender deles mesmos, ninguém tinha nada, não. Hoje nós temos um posto de saúde, temos um posto artesiano. As casas da aldeia da nós mora já são tudo de brasilite, né? Coberta de brasilite. Onde tem a escola, que está funcionando. E também temos mais de 23 aposentados, né? Que é... Essas aposentadas são... Administrados o recurso deles pela... Pela funcionária da FUNAI, que é o Valdecon. É... Isso aí eles... É ele que controla, né? Tudo... Aposentadoria... Também a gente não tem acesso... Né? Nos cartões, né? Nos recursos... Não sabemos o que que está sendo comprado. A gente vê que a comprada é... É feita a sexta base, né? 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 Com esse recurso aí. E além da alimentação... Que é comprada pelos aposentados, não é suficiente... E também que... São pagos, né? Com esse recurso... É... Construção de casa, canoa... É... Derruba de roça, algumas vezes... E... Então, assim... A gente tem muita preocupação em relação a isso, né? Porque... Olha... As pessoas falam que a gente é... O inspirador são prioridade, não sei o quê, mas... Eu não vejo essa prioridade, eu não sei de que forma que lhe vejo essa prioridade. Porque a gente sempre... Não tem lucro de nada, a gente não tem resultado. O que tem é o que a gente busca mesmo. Né? Porque... Hoje a gente participa de reunião... Eu, mas... E a PORREM. Né? A gente vai em várias reuniões, né? Cobrando os nossos direitos... Buscando... É... Enverdicando os nossos direitos... E... E com isso a gente tem conquistado muitas coisas para a nossa comunidade, mas a maioria da nossa comunidade não consegue ainda se manifestar e cobrar o direito deles. Mas vocês representam as outras aldeias, Faquila Grande também? Nós representamos todas as aldeias, todas as doze aldeias são representadas por nós. Mas tudo que a gente vai cobrar, essas coisas, dos órgãos, é tudo decidido pela comunidade, pela maioria. Aí a gente já tem a associação, que é a PIHRAM, que é a Associação do Pôr de Dino PIHRAM do Amazonas, que a gente vem lutando há mais de três anos para legalizar a associação e hoje nós temos, está tudo legalizado. E que essa associação vai representar todos os dois povos PIHRAM, do MAICI, as doze comunidades. E a associação, através dela, foi criada para realmente buscar a qualidade de vida para cada família da comunidade. E através da comunidade, incentivando tudo, a gente vai com certeza conseguir muita coisa que a gente vai ter. Obrigado.